O chogo da carrasquinha 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 Todo mundo fica admirado Meixado os olhos em terra Todo mundo fica admirado O martírio é a cuia saia O martírio é levantou o dedo O martírio é a cuia saia O martírio é levantou o dedo Dando um beijo marxinha Que eu te darei um abraço Dando um beijo marxinha Que eu te darei um abraço É que vida é a nossa Arbeixinha da raça É que vida é a nossa Arbeixinha da raça O martírio é a cuia saia O martírio é a cuia saia O martírio é levantou o dedo O martírio é a cuia saia O martírio é levantou o dedo Dando um beijo marxinha Que eu te darei um abraço Dando um beijo marxinha Que eu te darei um abraço Ai que vida é a nossa Arbeixinha da raça E aí que vida é a nossa Arbeixinha da raça O martírio é 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 o E que vida é a nossa, dar beijinho e dar abraço E a nossa, dar beijinho e dar abraço